Boas pessoal, são cerca-los e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de GTA V Online É verdade pessoal e desta vez estamos aqui nas rampas na corrida das Olimpíadas É verdade, Autolympics Vamos lá então começar aqui a nossa corrida E vocês vão ver aquilo que nós vamos ter que fazer pessoal Pela imagem eu achei muito épica Eu espero que esteja bem feita esta corrida pessoal Nós vamos ter que fazer aqueles saltos em altura que se costumam fazer Só que com os carros nós vamos ter que saltar uma rampa E vamos ter que passar por cima de um poste que há lá em cima No céu Olha, este gajo está a cheirar a pedros Mas bem pessoal, vamos lá então começar aqui a nossa Ui, aquele vai com um carrinho mesmo de cocó mano O outro vai com um tito e pronto, o outro foi mais chato Mas o de lá de trás, meu Deus do santo Começa a corrida, bora, 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 bora E caraças, não começou lá com muita força Não começou assim com muita força não Ui, 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 isso vai aumentando, caraças É ué Espera, espera, calma, calma, calma Temos de ir com calma, temos de ir com calma Exatamente Nós temos de ir com calma porque cada vez vai ser mais complicado Cada vez vai ser mais complicado Espera aí, espera aí Olha, olha, acho que já alguém já passou isso Ah não, o gajo está a tentar lixar, meu O gajo está a tentar lixar Só assim, né, só assim Ok, bora lá, bora lá, bora lá Bora, 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 bora Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora Cai direito Olha, pronto, explodi Meu Deus do céu Se fodeu Bora lá Chegou a hora, chegou a hora, pessoal Chegou a hora Bora, bora Nós temos de ir com muita velocidade a partir de agora, mano A partir de agora temos de ir com muita velocidade Uhuuu Oh God Eu vou cair mal Eu vou cair mal Eu não tenho nitros Eu não tenho nitros Não Fiz cagada Fiz cagada Eu fiz cagada Para, 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 para Ô meu irmão Tu está com o ovo na boca? Ai, eu não tinha passado aquele ponto? Como assim? Como é que é possível? Eu não passei o ponto? Eu passei muito por cima do ponto? Não é possível, mano Isso não aconteceu Não é possível isso acontecer, meu É impossível isso acontecer, meu Sério? E agora eu não vou conseguir pegar no ponto? Ah, vai te lixar, meu Pelo amor de Deus Espera, espera aí Espera aí Calma, calma Para onde é que eu estou a ir, meu? O que é que eu não quis virar? Pelo amor de Deus Espera aí Espera aí É agora, é agora, é agora, é agora Calma Calma que nós temos de conseguir É agora que nós conseguimos Não consegui! Ah, vai te lixar, meu Triângulo Vai rápido Eu não posso perder a vantagem que eu tenho, mano Ainda por cima numa cena tão simples Meu Deus do céu O gajo apanhou-me O gajo apanhou-me O gajo conseguiu-me apanhar Espera aí Vai com calma agora Agora vamos com calma O gajo não fez o ponto O gajo não fez o ponto Eu fiz o ponto agora Eu fiz o ponto Está tudo em ordem O gajo não conseguiu fazer o ponto E eu vou fazer agora este ponto Espera Com calma Vamos lá Vamos lá Eu passei muito por cima, mano Eu passei muito por cima Eu já percebi como é que é Eu já percebi como é que é, mano Vamos ter que ir com calma Vai, 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 vai Vai É agora, é agora, é agora, é agora É agora Agora sim consegui Agora sim consegui Tenho que ter conseguido Consegui Yes! Consegui passar o ponto, meu Já descobri o truque Eu já descobri o truque, carago Já descobri o truque de como é que isto se faz Isso é o bom, isso é o bom O que interessa é eu ter descoberto o truquezinho Não é, mano O maninho O que é que eu estou a fazer? Não! Não, sai daqui Sai daqui! Não! Não, não, não Não, por favor, por favor, por favor Diz-me que o gajo não tem segundo Diz-me que o gajo não vai ficar agora em primeiro Não, 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 não Vai vai vai, vai vai! Eu ganhei a corrida! Yes, yes, yes! Para, 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 para! MEU DEUZ DO CÉU MANO MEU DEUS DO CÉU MEU DEUS DO CÉU MEU DEUS DO CÉU MEU DEUS DO CÉU FER CY O GAISO QUASE ME GANHO, MEU O GAISO QUASE ME GANHOU VIRAM QUE FICOU EM SEGUNDO? Mas bem pessoal Eu espero então que vocês tenham gostado desta corrida Se vocês gostaram Toma, toma! Agora vocês vão me ver Agora vocês vão me ver Vocês vão me ver Eu ao ornar o pessoal Mas olhem só, olhem só, olhem só Agora, agora muda, muda Pumbas, 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 pumbas Tomas, tomas, tomas Bem feita É isso pessoal, like, favoritem Comentem, mais uma vez então Espero que vocês tenham divertido e tenham gostado deste vídeo E até a próxima Fiquem bem